Tinha algum atleta que você se inspirava, que você admirava? Ah, eu acho que, sem dúvida nenhuma, quem gosta de futebol acompanhava sempre na televisão. Romário, Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, o Roberto Carlos, esses caras aí. Era impossível você não admirar essas pessoas, esses artistas, né? Na infância, eu particularmente gostava muito do Ronaldo Fenômeno. Pra mim, até hoje, ele é o número um, né? Então, assim, eu vi os vídeos dele assim, vi os jogos da seleção brasileira e falava, esse cara é diferente, é fenômeno. E hoje eu continuo com a mesma visão, cara. Esse cara sempre foi um fenômeno, é fenômeno e continuará sendo pra mim. Entre Romário ou Ronaldo? Qual que você... Caraca, que pergunta difícil, hein? Você viu Romário jogar também? Vi, vi. Eu acho que o Fenômeno, eu sou fã de carteirinha do Ronaldo Fenômeno. Ele, pra mim, foi o número um e sempre será o número um.